Bom, a gente já deu boa notícia ontem, a gasolina vai subir, o Bolsonaro resolveu não congelar o preço excelente, tomou a decisão correta, agora, lógico, resta o outro problema, a gasolina subiu. Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Anderson R., Loewman e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, de fato, subiu, e subiu muito, 24%, ou seja, deu a entender mesmo que o pessoal estava dando uma segurada, houve ali uma hesitação e coisa e tal, mas no final das contas, Paulão Guedes chegou lá e falou, olha só, vai dar ruim esse negócio, explicou aquilo que eu expliquei para vocês, que esse negócio de segurar o preço da gasolina não resolve nada, isso é um empréstimo, você vai ter que pagar mais adiante, vai sair muito mais caro mais adiante, é melhor, é ruim o preço da gasolina alto, é horrível, é terrível, eu vou pagar mais caro por isso e por um monte de coisa também, mas no final das contas, é melhor isso do que pagar mais, mais adiante. Enfim, só que aí chega aquele problema, né? Os caminhoneiros aqui no Brasil, eles, embora uma grande maioria apoie Bolsonaro, é lógico, todos eles veem, antes de mais nada, o próprio trabalho, né? Os caras têm que trabalhar para viver, e um aumento desses no diesel, que foi um aumento de 25%, é um aumento significativo, isso vai colocar muitos deles numa situação complicada, né? E é aquilo que eu falei, esse aumento é o primeiro aumento, você pode saber, com essa guerra, enquanto tiver essa guerra, a invasão da Ucrânia pela Rússia, você pode esperar os preços de combustível vão continuar subindo. Até deu uma caída agora, tá? Ele chegou a 140, deu uma reduzida agora, mas não tenho muita esperança, não. Então, a expectativa é isso, esse caldo engrossar mais ainda, e a coisa ficar ainda pior mais adiante, né? Então, evidentemente, é um problema isso, já tem caminhoneiro falando, em greve parece que está marcado para o dia 14, não é isso? Eu vi em algum lugar que era dia 14, mas eu confesso para você que eu não lembro aqui. É uma situação complicada, porque se eles acham que greve vai resolver isso, não vai. Como não resolveu das outras vezes, a gasolina é um custo, é um custo que todo mundo, ou diesel, no caso do caminhoneiro, é um custo, é um custo que todo mundo tem, subiu o valor internacional, a única alternativa que eles têm é forçar um aumento do frete. Exigirem um aumento do frete, no final das contas, é a única alternativa que eles têm, ou saírem do mercado, né? Infelizmente, é aquilo que eu falei para vocês, o grande problema do aumento do combustível, se o governo não injeta dinheiro na economia, não causa inflação, mesmo o aumento do combustível, mas causa quebra de negócios, porque a pessoa que conseguia trabalhar com aquele valor do diesel pode não conseguir mais, vão sobrar poucas pessoas no mercado. O fato é que quem sobrar no mercado vai começar a lucrar mais porque os outros saíram do mercado. É uma lógica perversa, é algo ruim, mas é assim que a economia funciona. A alternativa que tem a isso daí é se tiver realmente mais demanda, eles aumentam o preço do frete e resolve-se o problema, né? Enfim, não é uma situação simples, não tem uma saída fácil disso daí. O caminhoneiro que acha que vai resolver isso com greve, não vai. A greve pode pressionar alguma coisa, né? Mas não deve caminhar. Agora, uma coisa positiva que aconteceu ontem foi justamente que o governo, essa alta do petróleo, novamente, Bolsonaro usou bem isso e conseguiu aprovar aquele PL dos combustíveis que tinha sido aprovado na Câmara e aí foi para o Senado, aí o Senado, o pessoal sentou em cima dele, ninguém queria aprovar aquilo porque sabia que ajudava Bolsonaro, o Senado tem uma visão meio contra Bolsonaro aqui no Brasil, daí sentaram em cima, não queriam votar aquilo ali, agora, com essa alta do combustível, não tiveram opção, votaram no Senado, aí voltou para a Câmara, a Câmara já aprovou, porque eles alteraram algumas coisas no Senado, voltou para a Câmara, a Câmara alterou algumas coisas também, acho que desfez algumas alterações do Senado, mas aí agora encerrou, já foi para a sanção do presidente, Bolsonaro prometeu sancionar o mais rápido possível, existe alguma necessidade de dar uma revisão técnica, esse tipo de coisa, não pode ser imediato, mas eu imagino que ele vai sancionar isso muito rápido e isso tem a perspectiva de reduzir o valor do diesel em até 60 centavos, não é nenhuma maravilha, não é uma solução de todos os problemas, mas você reduz isso daí, e é uma solução que deve ser de mais longo prazo, ou seja, mesmo depois quando o combustível voltar ao valor, digamos, normal, ou reduzir novamente, acabar esse problema todo lá na Ucrânia, e os combustíveis voltarem a um preço, a um patamar mais baixo, isso daí vai continuar beneficiando todo mundo, porque imposto é roubo, então você retirar os impostos é sempre uma coisa positiva, é sempre algo interessante, então é aquele negócio, deve aliviar, ou seja, talvez possa até reverter essa alta tão grande que houve aí nos combustíveis, talvez isso nem chegue lá no final das contas para o consumidor, com esse aumento agora, o valor do diesel deveria ir de 3,25 para 4,06 na média, é lógico que varia de estado para estado, isso é um aumento de 80 centavos por litro, então essa alteração dos impostos aqui tira 60 centavos, pelo menos deixa de ser um mega aumento e passa a ser apenas um pequeno aumento, essa questão aí do diesel, então vamos torcer, vamos ver como é que vai ficar no final, essas coisas a gente só sabe como é que vai ficar quando a gente vê o preço na bomba de fato, para abastecer, então é isso daí, a saída que tem é essa, é governo reduzindo o tamanho dele, reduzindo o seu peso, reduzindo impostos, congelar preço, esquece meu amigo, não resolve. Obrigado por assistir o vídeo até o final, além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99, Clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.